Olá, muito boa tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu pagamento de salários acima do teto constitucional a servidores do Tribunal de Contas do município de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a um grupo de 168 servidores do Tribunal de Contas do município paulista o restabelecimento de pagamentos dos valores integrais e a devolução dos descontos até então efetuados. O TCM ajuizou no Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão de liminar. Para o relator do caso, presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, o pagamento viola o princípio da moralidade, pode afetar a programação orçamentária do Tribunal e, por isso, ao conceder a liminar, suspendeu a decisão adotando como valor máximo o teto constitucional.